Olha que desgraça, o cavalinho A5 Não podia tomar em B4, agora eu perdi as duas peças Não, tinha um cavalo caindo Capivarescu aí Começou 2-0 pro Capivarescu E4 e E5, o Lee se recuperando Rolou um E5 aqui, mais uma italiana Tem uma discussão teórica rolando aqui Bispo C5 Jogou D3 Cavalo F6 E agora vai rocar, provavelmente, né? Rocou O Lee se está dando aula esconde Tem um palpite, Rodrigo, rolando Podemos abrir bet na próxima, palpite Palpite já fechou, né? Na verdade, claro Mas estava rolando palpite do canal mesmo Ele está insistindo nesse cavalo A5, Lee se Mas o problema é que agora Como é que ele evita o garfo, né? Ou o cavalo ficar preso Nossa, esse garfo aconteceu várias vezes Nas três partidas de brancas Do Rapivarevski, né? Garfo, tem esse... Faz muito tempo que tem esse garfo Nessa, na outra Teve várias vezes esse B4 Dama F3 De novo tem garfo De novo tem garfo B4 direto, melhor Ele pode trocar, mas aí bate em F2, né? Cara, mas o garfo aconteceu várias vezes Nas duas partidas e não foi jogado nem uma vez Bispo D1 Jogou um lance que é muito mais refinado, né? Que melhorou o Bispo de Diagonal Que isso é um lance de campeão mundial aqui, né? Bispo D1 Tinha um lance... E pior que não tem nem como evitar, né? Agora B4, vamos Agora ele viu Agora ele viu E se ele tomar aqui O cavalo continua preso, né? Esse que é o drama Aqui perde duas peças Se ele tomar em B4 Capivarevski reagindo Ele tomou Agora perde as duas peças Segue sem poder escapar o cavalo Olha que desgraça O cavalinho A5 Não podia tomar em B4 Agora perde as duas peças Então... Não, tinha um cavalo caindo Como assim? DB por C5 Ele jogou Vamos pro mate agora, bora Então tem problema Uma peça é suficiente Uma peça é suficiente, gente Bora Cuidado com a torre aqui Deve ganhar esse lance também Por ataque Vamos jogar Torre B1 Capivarevski Vamos lá Torre B1 e Bispo B2 São lance sólido aqui Torre B1 Gostei Boa Gostei BB2 agora E cavalo F5 Seis... Até acordou meu celular aqui Seis pontos de vantagem pro branco Bispo B2 Bora Bispo B2 E cavalo F5 E dama G3 Ataque em G7 Bispo E5 Vamos ver se vai chegar o ataque dele aqui Bispo E5 agora Ixi... Ai, tá levando mate aqui Que safado, Ulisses Ele vai dar mate no Capivarevski Que safado Defendeu o mate Olha só que pilantra Ulisses é o time da Virada Ulisses é o time da emoção Caraca, ele queria dar mate Nossa, que muito malandro Ele viu o Capivarevski Ele viu, ele viu, ele viu certeza Porque ele defendeu, né Com o Bispo C2 São coisas que ele não faria Se não fosse a defesa aqui, né Bispo E5 abriu aqui Caiu a dama Dama, dama, dama Torre B4 Barrinha tá errada, né Não tá 5 pontos Tá muito mais que isso, né Barrinha se recusa a analisar aqui Tá 12 pontos já Vou até colocar de volta aqui Vixe, ele não viu a dama Vixe, ele tinha visto a dama caindo Agora toma a dama Ele não viu a dama caindo Pior que se eu jogar esse Tá no jogo preto, né Bispo D4 Bora Capivarevski Último caso, joga esse Isso, Torre B4 Boa, agora cuidado com esse peão Torre C1, sólido Boa, agora o Cavalo F5 Joga o H4 Elimina esse mate do corredor aqui É, elimina esse peão Gostei da profilaxia Torre B2 Gostei desse lance Sólido Sem gracinha Sem firula Joga o básico aqui Puta, ele vai levar um Ah, não tem mate, entendeu Podia rolar um Cavalo C5 Bispo Tom e mate aqui, né Mas não vai ter mate Tá defendido Tá muito malandro Você achou que tem mate Isso aqui Pode tomar Pode jogar H3 se quiser Tem muita peça a mais aqui, né Olha que malandro Boa, H3 Gostei Sólido Malandro não Foi profilático agora Cavalo F5 1 minuto e 8 Muito material a mais Ele só realmente perde Se cair essa dama, né Ameaçou mate Ele quer passar a rasteira de volta Ah, o Lissi viu também Dama 8 Pode tomar em A7 se quiser Fazer a limpa Ameaçou aqui Ameaçou aqui Tá tudo meio solto O rei branco tá super seguro Não tem problema Rei H2 Tá suave Não tem nem como atacar o preto Botando um cavalo em F1 Que o cavalo controla, né Se um cavalo brotasse ali Cavalo C6 Pode tomar aqui Pode tomar aqui Dama F7 melhor Enfraquece o rei Vai jogar um torre D7 Pode liquidar com sacrifício de dama Aqui pra ir pro final Se quiser Agora o cavalo H5 Opa Desculpa, desculpa Ah, jogou o cavalo F5 Nossa Eu tava tentando mexer pra cá Cavalo F5 excelente Trocou o dama Toma Mate em 15 Pode disparar o peão G se quiser E6 tá ótimo Tem a música Deve uma acalmada aqui, né Dama F8 agora, né E7 tá ótimo também GG Vai abandonar Eu acho Está com muita peça menos Aqui, né Dama E6 pode ser 2C5 pode ser Dama F8 E8 E8 Dama Eu vou agradecer a galerinha Dropando o sub aí também 2C7 pode ser Vamos pro bate agora 2C7 Jogou firme aqui Jogou muito bem essa partida Do Capivarevski Atrasou um pouco o garfo Depois Não tomou o cavalo de resto Foi uma partida excelente aqui Super constante Jogou bem essa partida Aproveitou bem Converteu bem a vantagem Tomou os cuidados ali Muito boa partida Do Capivarevski Valeu Bernardo DG Obrigadão pelo sub Valeu escorregum Escorregum Escorregando o Prime Olha só Obrigado aí pelo sub Prime escorregado aí Pelo escorregum Jogou um Sistema London Preguiçoso aqui, né Jogou o D3 Na verdade É O garfo atrasado 3,5 a 3,5 Se ficar 5x5 Vai para o tiebreak Vai para o Armagedon Na verdade, né E4 Obrigado Alexandre E Mura Exclamação Livros Tem umas dicas de livros aí Depois do match eu dou umas dicas De livros Pode deixar Obrigado Alexandre Pelo Prime Eita O que que esse Cavalecinho Está fazendo aqui Tomou o Cavalecinho Largou o Bispo Aqui o Ulisses Largou o Bispo Vamos ficar triste Aqui para o Ulisses Ah Dama A4 Caraca Recuperou aqui o Cavalo Milagrosamente 5,5 leva Meaçou o Mate em 1 Meaçou o Mate em 1 Ulisses Ai 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 Acho que ele não viu o Mate Agora não é Mate mais Mas está O Cavalecinho Leva o Mate em 2 Leva esse Mate em 2 Bispo P6 Tem que ser aqui O lance frio F6 dá Mas é triste F6 é muito feio Bispo P6 Jogou bem Aqui com o Pevarela Esse Bispo P6 Vantagem simbólica Para o Branco É 0,70 0,90 Dama A4 Rolou ali Impressionante Não vi que tinha um Dama A4 Ali de volta Daí Cavalo C6 Devia ganhar o Preto Bispo D6 Joguinho equilibrou 2 minutos e 14 Para cada lado agora 3,6, 3,6 Tudo igual Tem que fazer 2 pontos Para ganhar o Mate aqui Mais 2 pontos Cavalo C4 É um lance divertido Mas aí perde uma peça Dama C3 Bicho Isso vai fazer firula Não tem Dama C7 aqui? Ah Daí Cavalo B5 F6 Por que é ruim esse lance? Ah Calma Por que é ruim esse lance? Eu juro que Ah Dama E4 E Dama B7 Isso é difícil de ver Dama F3 Também ganha Ele vai fazer esse Eu acho que troca a peça Só Bispo F4 Cavalo A5 Esse ganha Dama F3 Ou Dama E4 Melhor Para ficar de olho aqui Bispo G5 Bispo G5 Bispo G5 Muito melhor O lance do Ulisses Nem sonhei com esse lance Muito melhor Esse lance Bispo G5 E aí Cavani Obrigado E Dama F6 Agora Caraca Chama o Milos Chama o Milos Nem sonhei com o bispo H5 Cheque Como ataca Me caiu Ulisses Pereira Tá caindo tudo Agora com o cheque Dama H8 Tá caindo Dama E6 Tá caindo também Bispo G6 Tá caindo Agora é festa Tá caindo aqui Tá caindo aqui Tem um cavalo Entrando em D5 Toma aí H8 Jogou sólido Ulisses Sem gracinha Pode botar mais uma peça Em jogo aqui Sacrifico Abandonou já Abandonou 4,6 3,5 Para o Ulisses Match point Match point Match point Para o Ulisses De pretas Esse abandono Foi justo C4 O Capivarevski Cadê o Ulisses Apareceu o Ulisses C4 e 5 Vamos lá Match point Quem tá no time Ulisses Quem tá no time Ulisses Aí Se empatar Tem mais uma Ai Dama H4 Cheque Dama H4 Cheque tinha Ganhou uma peça Ai 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 Cavalo C6 Vai fazer rock E agora pode jogar 3 Pode jogar D4 Se quiser H3 Tá bom Vantagem Posicionar das brancas Aqui Vantagem Muito boa das brancas Agora né BC3 Torre B1 Tá jogando adequado Depois D5 Parece bem arriscado Aqui do Ulisses Torre B1 Agora parece muito bom Dama B5 Parece bom Dama C4 Parece bom também Até D4 É divertido Mas ai Cavalo C3 É Partida decisiva Essa Partida decisiva Parece Artemiev Parece Tá pensando Capivares De brancas Dá uma B5 Gostei Tocou aqui Tocou aqui Cavalo B6 É um lance legal Porque se eu tomar ali Eu vou enfraquecer um pouco Minha estrutura aqui Na Lá do Rei Rolando um hino Dos Estados Unidos Nada a ver Botei a playlist Clássica Épica Aqui Não sei o que Tá um Difícil Nos Estados Unidos Cavalo B6 Jogou fino Aqui o Ulisses Tomou Tomou Pinhão Mais pro branco Mas tô com Muitas fraquezas Aqui Dama D5 Ajuda muito o branco Troca as damas Agora Troca as damas Troca as damas E E4 É Dama D7 É muito arriscado Cavalo C4 Bom Que bloqueio Olha só Que bloqueio Se ele jogar Dama D3 Aqui Para tudo Cara Dama tá dominada Quase Dama tá quase Sem casa Não pode Não pode Não pode Só tem E7 Gostei do D4 Gostei desse lance Não tem delay Não Dama E7 Única Tem Dama A7 Também Cara Eles tão jogando Eles tão jogando Bem a partida Aqui Torre C6 O Liss tá atacando Bem Capivariás Que tá Jogando de maneira Delicada Mas tá jogando Bem também Tá vindo um Torre H6 Nervoso Aqui do Liss Torre B1 Se jogar É muito bom Dama A4 Ok Quer reagrupar A dama Torre H6 Caraca Que monstro No ataque Ai E4 Ele não vai ver E4 E4 É muito difícil De ver E4 Amé Passava a dama E tomava ali Depois Dama E6 Agora cuidado Cuidado Tem que respirar Agora Como é que defende Isso Ai Dama G4 Mate em 2 Mate em 2 Dama G4 Acaba o match Não viu Como é que o branco Ganha aqui Tem que defender Espeão Amé Só a torre Tinha do mate Em 2 Dama G4 Era mate Não viu Ulisses E agora se jogar Esse bispo H6 Agora tá no jogo Capivaretsky Rei tá muito exposto Tá difícil ainda A gente quer vitória Branca aqui A gente quer mais uma Bispo G5 Dama E2 Ele nem viu O lance do branco Como assim Ulisses Ele nem viu O que o cara jogou Ai Então é F2 Agora GG aqui Achei que ter tomado Em F6 A torre Como assim Ele acabou de jogar Bispo G5 E agora GG Rei H1 Forçado Tá caindo na torre Com cheque E acho que vai Abandonar aqui O Cavalo E3 Ameaçou Mate em 2 Aqui Vai ter que tomar O cavalo Vai sobreviver Mais uns lances aí Torcer com uma pendurada De dama Rei G2 Pra tentar ver Se ele fez um pré-move Da minha F2 Aqui D5 Gostei Vitão da minha F4 Gostei Tá brigando Capivaretsky Completamente perdido Mas tá brigando D6 Isso vai Só vai Dama D6 É dureza Esse Rei H4 Tentando afogar Aqui Tem umas peças Ainda pra Se afogar 58 segundos Pro branco G5 Troca as damas Já é bom Tem que entregar O peão de A Rápido Torre 8 Perde a torre Cuidado Rei G3 Tem que voltar Tem que abaixar a cabeça E voltar Torre 8 Perde a torre Torre 8 Perde a torre Esse é o lance Que vai dar jogo Se jogar torre A8 Dama D6 Jogou Ulisses Volta Empate é bom Empate é bom Capivaretsky Vamos Rei H4 Volta 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 Não inventa Pra trás vai levar mate Aqui É muito fácil Tem que ir pra cima Agora o final Ficou azedo demais Entrega esse espião Tudo aí Entrega a penzada Bora pro afogamento Vamos Olha Ulisses Hein Olha Ulisses Confirmando aí Mais uma vez O cinturão Dos 1300 Rei H4 Agora é só Pré-move Não Rei G7 Não no pré-move Abandonou Não Vai até o mate Escadinha é muita Sacanagem Vai abandonar Eu acho Capivaretsky Ponto do Ulisses 5,5 3,5 5,5 Caraca Que match Estou sem palavras Estou Caramba Hein Que jogadores Tivemos hoje aqui Presenciamos a história Sendo feita Um dos melhores matchs Da história Aqui Do Da rinha de capivaras Hein Que beleza Grande Ulisses Grande Capivaretsky Os dois lutaram Muito bem Jogaram Xadrez garoto Que a gente adora ver Xadrez descontraído Xadrez rápido Xadrez agressivo Tudo pra cima Peças soltas Pra tudo que é lá Da barrinha dançando Loucamente A cada lance Muito monstro Jogaram Jogaram muito rápido Em vários momentos Críticos Ali Jogou duro Pô Pois é Deu pra ver Ali As primeiras Foi muito firme Depois o Ulisses Aproveitou Ali Uma brecha Ele conseguiu Aproximar No placar E deu tudo certo Pro Ulisses No fim das contas Aí Que garante Cintura Mais uma vez